Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo de hoje e eu resolvi fazer um bolo bem gostoso de banana com doce de leite e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, então eu já separei aqui a minha batedeira, os ingredientes também eu não sei o que vai rolar daqui pra frente, mas alguma novidade nesse canal sempre tem então já deixa o seu like e continue assistindo esse vídeo as medidas por escrito vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? Então eu já separei aqui, ó, ovos, açúcar, farinha de trigo, leite, fermento, canela opcional, margarina, bananas já picadinhas e uma bisnaga de doce de leite, mas você pode fazer o seu próprio, tá? E é muito fácil, nessa primeira receita você vai misturar os ovos, o açúcar e a margarina agora é só botar pra bater por mais ou menos uns 3 minutos até que fique tudo bem homogêneo como eu tô usando a batedeira, eu vou deixar por 1 minuto e meio a 2 minutos, tá? mas na mão vocês tem que bater mais é só misturar o restante dos ingredientes aí eu vou colocar aqui o leite a farinha de trigo a canela que é opcional e a quantidade de banana é equivalente a umas 3 bananas picadas porque o resto a gente vai usar pra colocar no meio aí pra farinha não ficar sujando tudo eu gosto de dar uma misturada assim antes, ó e colocar pra bater novamente eu deixo por mais uns 2 minutinhos só aí por último você coloca o fermento e eu gosto de usar o fermento assim, ó na própria tampinha que é equivalente a uma colher tá? se você não sabe, ó essa tampinha aqui do fermento é equivalente a uma colher, tá? então eu coloco aqui e eu gosto nessa hora misturar com a mão mesmo dou uma pequena misturadinha aqui massa linda e magnífica agora tá chegando a melhor parte que é de botar pra assar agora com uma forma aqui, ó untada e enfarinhada eu vou adicionar um pouco dessa massa no fundo aí vou adicionar bananas aí com a bisnaga de doce de leite eu vou colocar um docinho quantidade que você quiser, tá? você só vai jogando doce de leite por aqui ó, espalhei uma quantidadezinha se você quiser diluir o doce de leite mas eu prefiro quando cortar pegar as, sabe, as camadinhas não ficou muito bonito não mas vai ficar gostoso, tá? aí eu vou adicionar aqui mais um pouco da massa e repito o mesmo processo banana e doce de leite o bolo já tá pré-aquecido a 180 graus, tá? eu já deixei ele ali aquecendo e olha só que delícia eu vou levar agora pra assar e daqui a pouco a gente volta com o resultado, né? e olha só, com um pouquinho da massa que sobrou eu fiz essas duas miniaturas e olha só que delícia eu deixei dourar bastante, sabe? esses dois pra eu ver a textura da massa como que ficaria com ele um pouco mais douradinho e esse daqui eu botei o doce de leite e esse daqui eu fiz sem o doce de leite e aparentemente tá maravilhoso agora eu vou tirar o outro do forno ó gente, o bolo ele tá começando a dourar ainda aí eu vou deixar um tempo a mais aqui porque ele tá muito desbranquiçado ó gente, vou desenformar aqui eu já dei uma balançadinha tá bem solto ó um bolinho bem caseiro ele não sai aquela coisa linda, maravilhosa, né? que ele é bem caseirinho mesmo mas eu vou te falar que ele tá uma delícia, viu? eu já comi aquele miniatura vou cortar aqui agora pra vocês verem tirar um pedaço bem generoso que eu mereço ai gente, que delícia olha o doce de leite ali hum nossa senhora da bicicletinha ai gente, que delícia essas partes assim, que parece que tá cru é da banana, tá? que ali fica aqueles pedaços, olha, tá vendo? amarelados da banana ai que delícia oi gente, chegamos mais um dia por aqui sábado então, hoje dia de sábado meu pai tá vindo com a minha irmã e a minha tia vai vir depois do serviço dela minha tia, gente, é minha madrasta, tá? que é como se fosse uma mãe pra mim ela é uma pessoa realmente muito importante na minha vida e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aí vou tentar compartilhar um pouquinho com vocês do que a gente vai fazer deixando claro que eles são bem perconhados assim, não gostam de aparecer mesmo, tá? se eu conseguir compartilhar alguma coisa com vocês, show se eu não conseguir, não fiquem chateadas que vai demorar um tempo pra eles se acostumarem com essas ideias aí de fazer parte dessas gravações então, continue aí, gente, assistindo porque é alguma coisa que vai rolar, né? eu vou compartilhar com vocês tudo que der e se não, se eu não conseguir compartilhar sobre o dia dos pais que já é amanhã, né? no domingo vocês vão ver um pouquinho da minha rotina coisas que vocês já estão acostumados por aqui, tá? então, ó um beijo e bora lá eu cheguei aqui do mercado, ó agora eu vou guardar todas essas coisas já passei aqui álcool no plástico, né? porque como eu morei em apartamento não tem como botar em varanda aí eu vou retirar aqui porque eu também lavo todos isso aqui um por um eu sempre, antes da pandemia eu sempre tive essa mania de sempre lavar tudo um por um pra guardar na geladeira, né? aí, ó já tá tudo separadinho aqui e agora eu vou preparar o almoço agora eu tô na dúvida aqui o que eu vou fazer de almoço pra hoje, né? e de almoço pra amanhã mas aí eu vou fazer uma coisa hoje mais simples é, eu vou separar aqui o que eu tenho que fazer e mostro pra vocês aí de amanhã eu também vou pensar ainda exatamente assim o que eu posso fazer de gostoso agora eu vou fazer feijão aí eu já cortei a linguiça calabresa a linguiça fininha o caldo quinó de picanha e só não tem a carne seca, gente porque eu esqueci de comprar aí aqui, ó já deixei já o feijão, ó escorrendo já limpinho tudo separadinho aí agora eu só vou colocar no fogo rapidinho que eu tenho outras coisas pra finalizar ó, já coloquei aqui no fogo a linguiça aí eu vou deixando ela dourar bastante ó, e ela vai soltando uma própria gordurinha dela ó, deixo dourar bem depois coloco o feijão coloco a água, o caldo quinó tampo e deixo cozinhando por uns 30 minutos até 20 e pouco porque eu já deixo o feijão de molho de um dia pro outro gente, já tirei o feijão da pressão ó, as carnes tá bem delicioso tá bem macio também e o sabor já tá incrível mas aí agora eu vou temperar ele com alho, né é... bacon, também frito um pouquinho de bacon coloco aqui aí fica tudo muito bom e vou deixar ele dar mais uma engrossada ele vai ficar tipo um chocolatezinho sabe assim bem cremoso ele assim ainda tá meio aguado eu gosto dele mais cremoso arroz fresquinho ó gente já botei aqui o alface de molho na água com vinagre e uma tampinha de água sanitária tá eu coloco não fica com gosto isso mata todas as bactérias e o seu ele fica, sabe mais crocante por mais tempo eu aprendi isso com o chefe de cozinha de um restaurante tá bom então eu sempre uso dessa forma a minha mãe também faz assim e quando ela veio comentar comigo já até já usava aí fica bem bacana vou deixar aqui por um tempo daqui a pouco eu corto então gente eles já estão chegando por aqui ainda tô finalizando o almoço é... eu acordei bem cedo pra adiantar tudo, né mas assim acaba acontecendo sempre alguns imprevistos eu fico muito animada nessa hora eu fico até besta ah, eu adoro receber visitas sabe é uma sensação muito boa ainda mais de quem a gente ama, né aí eu vou tentar compartilhar com vocês algumas coisas aí vocês vão acompanhando aí o dia a dia a gente capaz de ir na rua também dar uma voltinha e é isso bora lá o dia a dia o dia a dia Chegaram os amores da minha vida Papito ali no chão Aproveitando o wi-fi Cheio da vergonha A mana aqui, escolher, esconder na cara Maridão chegou agora da oficina também E daqui a pouco a gente vai almoçar já já Quase a ver o rumo, tchau Música Estamos aqui agora em Gregoatá É a princesinha Joyce Conheçam a Joyce, ela está cheia de vergonha Não estou nem te enxergando, tá? E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do nosso dia, né? Depois a gente vai buscar a minha tia no trabalho O papito está ali, olha, com a marido E vocês vão acompanhando aí, gente, que a gente está fazendo A gente está fazendo três horas, Joyce O que você está vendo aí, Joyce? Mentira, está olhando o garoto de sunga Está olhando os delíceos? E aqui estamos nós E lá vai a pequena sereia Ai, gente, que delícia de água Estamos aqui curtindo o dia dos pais Está ali, olha Maridão Mamis dois Papito Miguel Vou tomar frango Vou tomar frango Mas a roupa é para lá, porque não é? Música 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 Saladinha Alface Alface Limpinho também Arroz fresquinho Feijão Já fiz ontem, né? E agora a gente vai almoçar aqui E a carne está sendo preparada Deixa eu dar dica aqui para vocês Da farofa que vocês sempre me pedem, tá bom? Porque eu vi nos comentários Muita gente falando que não sabe fazer farofa Então eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó Vocês compram aquela farofa pronta Aquela farofa que vem de sabor churrasco Da melhor marca que tiver Aí vocês vão picar bacon Vão picar calabresa Alho torrado Orégano E vai misturar Vai fritar, né? E vai misturar tudo nessa farofa Aí ela vai ficar uma farofa assim Uma farofa bem temperada, tá vendo? Esses pontinhos verdes aqui, ó São cebolinha, tá? Que eu gosto também de botar cebolinha Alho picado Gente, não tem segredo Se for uma farofa sem gosto Vocês podem colocar pimenta do reino, tá? Se for uma saborosa Não coloque pimenta do reino Aí vocês optam aí Para botar orégano ou não Mas o alho O alho torrado Ele já dá um bom sabor, tá? Aí eu já deixo assim, ó Tudo picadinho pronto Numa vasilhinha, tá vendo? Se você por acaso Saiba fazer uma farofa boa Não precisa Só fazer a farofa normal E temperar desse jeito Que eu te ensinei, tá bom? Que eu falei para vocês Gente, já almoçamos aqui Agora chegou o momento da sobremesa Acabei de formar um pudim bem gostoso E olha só que delícia Infelizmente chegamos ao fim de mais um vídeo Já foram todos embora E agora eu já estou sentindo saudade, né? Passou tão rápido, gente Mas foi muito bom E antes de mais nada Eu não posso deixar de desejar a vocês Todos os papais que me assistem Feliz dia dos pais E também todas as mamães, né? Que fazem o papel de pais aí com seus filhos, tá bom? Desejo a todos vocês Que todos os anos sejam anos de benção De prosperidade, de alegria, tá? E como eu não poderia deixar de falar Que eu tenho uma novidade para vocês É que finalmente compramos uma mesa Mas calma Não é a mesa de jantar Não é a mesa de jantar Porque temos que começar lá de baixo Para ir alcançando cada degrau Então por isso começamos com uma mesa de centro Enganei vocês, né? Mas aguardem que no próximo vídeo Vocês verão aqui então Uma nova aí harmonização na sala, tá? Mas eu estou muito feliz por essa conquista Então eu quis dividir com vocês E em breve vocês verão ela aqui Eu vou falar sobre valores e tudo mais Todas as informações que eu passo sempre para vocês, tá? Então um grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau